Se a lembrança existe em procurar os nossos corpos Em encontrar seu anel, os tempos voltam ao meu amor É impossível, eu sei, mentir que nunca te amei Que foi um sonho que acabou Mas tenho que aceitar, muita de mim me encontrar No teu amor, porque eu sei Mas eu me engano, me desespero Porque te amo, porque te quero E a minha vida, nós vamos estar em você O tempo todo, o dia inteiro Sinto o seu corpo, sinto o seu cheiro E a minha vida, não tem mais você Mas eu me engano, me desespero Porque te amo, porque te quero E a minha vida, nós vamos estar em você O tempo todo, o dia inteiro Sinto o seu corpo, sinto o seu cheiro E a minha vida, nós vamos estar em você Eu me engano, me desespero Porque te amo, porque te quero E a minha vida, nós vamos estar em você Eu me engano, me desespero E o tempo todo, o dia inteiro Sinto o seu corpo, sinto o seu cheiro E a minha vida, nós vamos estar em você Eu me engano, me desespero 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 Eu me engano, me desespero